Opa, tudo bom? Agora são, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 5 e 10 da tarde. Comecei a trabalhar por volta de meio dia e só parei agora que é o momento que eu tô fazendo a janta. Em um dia, né, por não ter chovido, eu consegui, entre aspas, cobrir os 5 aspectos, pelo menos os 4 primeiros aspectos da sobrevivência em si. Aqui eu fiz o abrigo, ali, na sequência eu fiz o fogo, ralei pra caramba pra fazer o fogo, fiz com o método aqui da broca, da tabuinha, tá? Nossa, foi muito complicado a umidade relativa do lugar que atrapalhou um pouquinho. Tô cozinhando aqui algumas folhas de raça-peixe, porque o objetivo é sugar ao máximo, não tem muita facilidade nessa sobrevivência. Então, eu tô abordando e tô explorando bastante o meu corpo, o meu intelecto, o meu psicológico. Já comecei a achar aranha-armadeira, esse é um local também que tem muita serpente, então tem que ficar ligado. Não dá pra vacilar, mas então, eu cheguei aqui e priorizei o item que se encaixa perfeitamente ali como o primeiro na regra dos 3, que é 3 horas exposto a frio intenso ou calor intenso. Eu não podia correr o risco, né, com previsão de chuva de cair um toro e eu tá sem abrigo. Então, eu dei um gás pra fazer o abrigo. Na sequência, eu fiz o fogo, que é pra dar uma aquecida no psicológico também. Consegui encontrar água e purificar, um pouco por fervura, outro pouco usando clorin e iodo a 2%. E pra alimentação eu achei algumas frutas silvestres, até mesmo um limoeiro nativo eu encontrei. E algumas amoras silvestres e tô partindo pro aça-peixe porque realmente tá bem escasso de alimentação. Bem escasso mesmo. Não deu tempo de fazer armadilha, não deu tempo de fazer esse tipo de coisa. E não é também o intuito, né, caçar. Nessa empreitada aqui o intuito não é caçar, abater um animalzinho silvestre, alguma coisa assim. Eu vim pra sentir um pouquinho da dificuldade de treinar um pouquinho pro curso que eu vou fazer com o Julio Antoniolo, lá em Minas Gerais. Uma grande referência aí nossa, nacional, né, com relação à sobrevivência. Muita coisa que eu não sabia, eu fiquei sabendo através dele, então é uma pessoa muito imbuída, né, nas questões aí da sobrevivência e contribui muito aí pro conhecimento. Faço questão de, mesmo sendo praticante aí há mais de 20, quase 30 anos aí de sobrevivência, né, e da arte de viver no mato, eu faço questão de sempre aprender, né, com toda a humildade do mundo, com quem realmente domina técnicas que eu nunca, possivelmente não conheça, né. Então, eu tenho certeza que eu vou aprender muito lá com o Juliano e o Dave McIntyre lá também. E é isso aí. Depois de jantar as minhas folhas de assar peixe com água e cinza de fogueira, carvão, aí eu vou dar uma boa descansada, né, descansar um pouquinho a cabeça, parecer, escutar os sons aqui da floresta e aí iniciar o pernoite. Eu tô numa região bem, mas bem isolada mesmo, tá, absurdamente isolada. E eu queria falar um pouquinho a respeito disso, tá, não é muito inteligente você se afastar muito da civilização sem um plano de evacuação, um plano de batalha, mas muito, muito, muito bem elaborado, tá. Eu tô numa região aqui de difícil acesso da própria fazenda, tá. Chegar aqui onde eu tô a cavalo, como a gente faz e fazia, né, eu trabalhei nessa fazenda aqui em épocas passadas aí, a cavalo é difícil. Chegar aqui a pé, então, nossa senhora. A vantagem é que eu tô com sinal de celular aqui nesse ponto e o pessoal da fazenda tá balizado quanto ao meu cornograma. Amanhã vai tá passando, amanhã vai passar um peão aqui pra ver como é que eu tô, tá, ele vai vir a cavalo aí. E é assim, você tem que errar pra mais, tá. Eu sempre repito isso e sempre vou repetir, tá. Se você não tem um plano muito bem estruturado de evacuação, é, caso alguma coisa absurda venha a acontecer durante o teu treinamento, não venha pra locais tão remotos assim como eu fiz agora, sem um bom plano, tá. A cerca de 10 minutos daqui também andando, né, em uma condição razoável, é, eu também tenho uma estrada onde em uma emergência o jipe da fazenda conseguiria me resgatar. Tá, se você não tem como fazer, se você não tem o apoio necessário pra se afastar e se embrenhar no mato como eu tô aqui, em uma floresta primária exuberante, não faça isso, tá. Treine do lado do seu carro, treine no seu quintal, mas não pague pra ver, não se arrisque à toa porque eu já vi companheiro meu se enfiar em um mato difícil de chegar, difícil de sair e o cara teve um, teve um problema com apendicite lá no meio do nada, cara, quase morre, então todo cuidado sempre é muito pouco, tá bom? Vamos continuar aí a batalha aí, pessoal. Forte abraço, sou Luciano Tigre e nos vemos nas selvas, nos matos, nos locais de edifício acesso. Forte abraço, muito obrigado. Tchau. Tchau.